Não, hoje eu tenho história pra contar, inclusive, do Raimundo, né, o Marcos CP e o Tite, né. Eles, com a banda CP e Brothers, que eles viajaram muito aí, foram fazer um show no interior do estado, mais precisamente embaixo do Guandu, que agora tá sofrendo muito por conta do Rio Doce. E aí, na volta, caiu uma chuva muito grande, eles tiveram que parar o carro, dando uma estrada e viram uma casinha assim, foram naquela casinha, Tite, que é o mais conversador, foi lá na casa, bateu na porta, aquela chuva grande caindo, era uma mulher viúva, tinha ficado viúva há duas semanas, mas uma mulher muito bonita. Aí ela disse, não, eu ajeito aqui o celeiro pra vocês dormirem, mas vocês não podem dormir na minha casa porque eu acabei de ficar viúva, vai pegar mal pra vizinhança. Aí Tite disse, não, tudo bem. Aí foram dormir no celeiro, e aí depois de seis meses, né, o Raimundo recebeu uma carta, né, da família da viúva, aí chamou o Tite e disse, ô Tite, vem cá. Naquela noite que a gente dormiu lá naquele sítio, você foi fazer aquelas coisas com a viúva, aí Tite disse, fui, 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 muito legal. Se você usou meu nome, disse que o seu nome era Raimundo, Tite disse, usei. Pois é, muito obrigado, ela morreu e deixou tudo pra mim, muito obrigado. Sou o herdeiro. Vai comprar carro novo, hein, Tite, as suas custas aí.